Jesus Cristo, tô com cara de banco pelo jeito, né? Tudo bem, Vandrão? Abraço, meu querido. Estão abertos até amanhã as inscrições para a programação cultural da Biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados no Jardim Santa Rita. Podem participar crianças a partir dos seis anos. As atividades como jogos, oficinas e contação de histórias vão acontecer entre os dias 25 e 29 de janeiro, no período matutino, e são gratuitas. Os interessados podem ligar no 33 38 49 25 ou ir a sede da Biblioteca na rua Ângelo Gaioto, sem número, no Jardim Santa Rita 1. Outras informações na Secretaria Municipal de Cultura pelo telefone 33 39 47 90. Aqui na Concurso 3.988, os números sorteados foram 15, 33, 56, 63 e 77. Dupla Sena, Concurso 1.456, primeiro sorteio foram os seguintes números, 23, 25, 26, 37, 47 e 49. No segundo sorteio, 06, 09, 22, 32, 46 e 49. No segundo sorteio, 06, 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